Olá pessoal, estou aqui com o secretário da Polícia Militar, Coronel Figueiredo, para fazer um anúncio muito importante. Determinei que fossem encerradas todas as blitz policiais para verificação da situação do veículo. Isso será feito através do Detran Seguro, uma nova normatização única no Brasil. Em outros estados é a Polícia Militar que faz isso. Aqui no Rio de Janeiro será uma atividade específica do Detran. E a nossa Polícia Militar, que mais uma vez presta minhas homenagens juntamente com o Coronel Figueiredo, vai atuar. De que forma, Coronel? Vamos lá. Sim, as nossas operações vão focar o roubo de veículos, cumprimento de mandato de prisões, armas e drogas. Esse vai ser nosso foco e a nossa missão. É isso aí, a Polícia Militar cuidando da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns aos nossos policiais e tenho certeza que agora nós teremos mais segurança ainda. Muito obrigado.